Vamos falar agora de mudança, transporte e guarda-móveis, tudo como a empresa, aqui na Vila Guilherme, para qualquer lugar de São Paulo e Baixada também, né? A gente também atende a Baixada Santista, isso mesmo, a gente faz mudança residencial, comercial e samento, tem passagem estreita, a gente faz. E também o self-storage, precisa armazenar alguma coisa? Pode deixar que a gente armazena para você. São especialistas, você vai fazer orçamento, é só ligar para... No 2909-3473. Quer conhecer mais? Acesse agora... Megamudancas.com.br Vai continuar com 20% de escoto? Vai, mas precisa dizer que, viu, aqui no Gazeta Shopping é para mudança residencial. E tem mais, viu? Tem promoção especial esse mês, que é praticidade e organização. Esse mês aqui, a Megamudanças tem parceria com a personal organizer, a Melissa Rodrigues. Vem cá, Melissa. Então, essa semana você vai fazer a sua mudança e aquela bagunça toda vai ter uma profissional em um dos cômodos para ajudar, é isso? Exatamente, ou quarto ou cozinha, tudo aqui pensando em você. Megamudanças, comércio é diferente, pense grande. Seja Mega. E seja Mega.